O Senhor, sois meu louvor em meio à grande Assembleia O Senhor, sois meu louvor em meio à grande Assembleia Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem Vossos pobres vão comer e saciar-se E os que procuram o Senhor louvarão Seus corações tenham a vida para sempre Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande Assembleia Lembre-se disso os confins de toda a terra Para que volte ao Senhor e se convertam E se proste adorando diante deles Todos os povos e as famílias Pois ao Senhor aqui pertence a realeza Ela domina sobre todas as nações Somente a Ele adorarão os poderosos Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande Assembleia Toda minha descendência de servido As futuras gerações anunciará O poder e a justiça do Senhor Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande Assembleia Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande Assembleia Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande Assembleia Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande Assembleia